E quando eles dizem assim, me apontem corrupção do atual governo, não existe corrupção, o senhor está no Congresso, tem o dever de fiscalizar as ações do governo federal, tem ou não tem corrupção? Como é que o senhor responde, ou teve corrupção? Como é que o senhor responde a isso? Tem corrupção, sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle, e assim, toda semana tem um escândalo de corrupção diferente, quem quiser acompanhar, é público, no site da Câmara dos Deputados, as reuniões da Comissão de Fiscalização, as convocações de ministro, o governo federal gastou, por exemplo, só para citar um exemplo pequeno, um milhão de reais para fazer um vídeo, uma propaganda de 30 segundos, contratou 115 pessoas para fazer uma propaganda de 15 segundos, e por que não apresentam denúncia? Por que não tem investigação? Porque o Procurador-Geral da República é um capacho do presidente, porque o Procurador-Geral da República não só tem o apoio do presidente, como tem o apoio da falsa oposição do PT, porque o PT se diz oposição, mas o Procurador-Geral da República não apresentou uma denúncia sequer contra o presidente, e contou com votos de todos os senadores petistas para ser reconduzido ao cargo. Então, tudo que a gente descobre sobre o governo Bolsonaro, superfaturamento na compra de picanha, na compra de cerveja por um malte, whisky, vinho e escolbits por parte das Forças Armadas. Também descobrimos e expusemos na Comissão de Fiscalização, compra, inclusive, com empresas de ex-militares punidos por fraude e licitação, ou seja, o sujeito era um membro da corporação, já foi punido, já foi condenado por fraude e licitação por improbidade administrativa e consegue ainda contratos com as Forças Armadas no Ministério da Defesa, sob gestão de Jair Bolsonaro. Operação contra o ministro Ricardo Salles também, do acordo ilegal com madeireiros para ter a leniência do Ibama, a falta de fiscalização do Ibama para permitir o escoamento de produção de madeira ilegal. Enfim, escândalo de corrupção, não falta o ex-ministro do Turismo, também do Laranjal, que utilizou candidaturas laranja de mulheres para financiar a própria campanha, fazer repasse de fundo eleitoral, de fundo partidário. Agora, venda de emenda do Orçamento Secreto. Pô, o sujeito foi flagrado com 500 mil reais na mão. 500 mil reais, sujeito levando para o escritório político dele do Orçamento Secreto, um dos caras-chave do PRL, do partido do presidente Jair Bolsonaro. E tem outras investigações que a gente ainda não sabe, né, que são sigilosas. Tem dois senadores que estão sendo investigados, a gente não sabe quem é, porque a investigação ainda está sob sigilo, e mais três deputados federais. E não duvido que esse escândalo seja muito maior, porque você criar um Orçamento Secreto de 20 bilhões de reais é uma coisa que nenhum outro governo fez, né, sem fiscalização do Tribunal de Contas da União. Bolsonaro apoiou uma PEC proposta por Aécio Neves, relatada por Glaze Hoffman, e votada com o voto dos bolsonaristas, que permitiu a chamada transferência especial de emenda. Transferência especial de emenda é quando você manda uma emenda parlamentar, manda dinheiro para uma prefeitura ou para um governo do Estado, sem ter a obrigação de dizer para qual projeto ou para qual programa de qual ministério aquele dinheiro vai, diferente das emendas impositivas. Então ele legalizou, basicamente, o repasse, sem carimbo, o repasse, sem nenhum tipo de prestação de contas, sem nenhum tipo de fiscalização do Tribunal de Contas da União, que inclusive se manifestou contra a transferência especial, por parte da base bolsonarista e por parte da base petista. O próprio orçamento secreto também vai para petistas, petistas votaram a favor da PEC do Calote no Senado e depois vazaram o nome deles recebendo dinheiro do orçamento secreto. Então, escândalo de corrupção do governo Bolsonaro não falta, basta ver, assistir, tem prova, tem documento, tem depoimento, a comissão de fiscalização está aí toda semana, as sessões são públicas, as reuniões são públicas, quem quiser ver, basta assistir, parar 15 minutos do seu dia e assistir uma reunião da comissão de fiscalização. O Brasil, nesse ponto, ele andou para trás, deputado? Andou, não tenho dúvida nenhuma. A Polícia Federal perdeu muito da sua autonomia, os cinco delegados que investigavam crimes com foro privilegiado foram afastados das suas funções pelo diretor-geral da Polícia Federal, indicado pelo ministro da Justiça e indicado por Jair Bolsonaro. Você nunca teve tão descaradamente assim, nem o PT foi tão descarado em mudar os delegados que investigavam pessoas com foro privilegiado. Você não vê mais, existe uma tentativa desesperada de Jair Bolsonaro de mostrar operações contra o tráfico de drogas para tentar justificar o fim das operações contra crime de colarinho branco. Ele basicamente destruiu completamente o aparato de investigação contra crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, ativa, concussão, peculato, e agora você não tem mais nenhuma operação, não tem mais nenhuma denúncia contra isso. Qual denúncia foi apresentada pelo PGR? Qual investigação foi conduzida pela Polícia Federal de crimes de colarinho branco nesses anos de governo Bolsonaro? Você teve esse retrocesso para o corredor da Receita. O corredor da Receita era um servidor de carreira, necessariamente. O ministro da Economia lançou um decreto para mudar, para poder ser ex-servidor só para acomodar um aliado, que hoje é advogado de quem responde a processo de improbidade, um indicado de Flávio Bolsonaro para perseguir os servidores da Receita que descobriram aquele relatório do COAF e repassaram para o Ministério Público. Então, você tem retrocessos no combate à corrupção, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, aprovado com o apoio dos bolsonaristas e dos petistas, a tentativa de aprovar a PEC da impunidade, que blindava completamente os parlamentares de prisão, e caso o sujeito fosse preso, ficava preso no parlamento, uma piada pronta, a PEC da vingança, mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, as diversas projetos, tanto projetos aprovados, como limitação de delação premiada também, a apureção Lava Jato jamais teria descoberto os escândalos de corrupção do PT, caso a lei que fosse sancionada por Bolsonaro, uma emenda do PSOL, mas sancionada pelo Bolsonaro, tivesse em vigor na época do Petrolão. Então, o sujeito, tudo que ele pôde fazer para asfixiar os mecanismos de fiscalização e controle, ele fez, tanto do ponto de vista orçamentário, como do ponto de vista de autonomia funcional. O senhor imaginava que o Jair Bolsonaro seria o principal ponta de lança para a destruição da Operação Lava Jato? Porque isso é uma coisa incrível, uma coisa de louco. Em 2018, esse homem defendia cada discurso a Lava Jato, defendia as prisões, defendia o combate à corrupção, e se associou ao que há de pior na vida política brasileira para destruir o combate à corrupção. O senhor, em algum momento, lá em 2018, cogitava que isso poderia acontecer? Ou seja, que por trás da máscara de Batman tivesse o Coringa, vamos dizer assim, deputado Kim Kataguiri? Olha, Diego, realmente nunca nos piores pesadelos imaginei que as coisas fossem chegar na situação que chegaram. Eu me sinto até ingênuo em razão disso. Eu pensei, na época, para mim os principais desafios do Bolsonaro era lidar com o Congresso, era lidar com o Supremo, era construir maioria, era defender reformas e tal, que ele nunca tinha defendido na sua carreira como parlamentar e estava passando a defender. Acho que os maiores desafios dele fossem de comunicar as reformas para a população, de fazer um embate com a esquerda, de vencer a guerra de narrativas com a esquerda, de construir maioria no parlamento, de pacificar a situação com o Supremo Tribunal Federal. Nunca pensei que ele próprio fosse um agente de destruição da Operação Lava Jato, fosse um agente de destruição da agenda liberal, do ponto de vista econômico, fosse um agente de destruição, da autonomia de instituições, de fiscalização e controle. Eu sempre imaginei que com todos os defeitos, ele era minimamente sujeito correto, um cara que tinha passado 30 anos na vida pública sem nunca ter o seu nome envolvido em nenhum grande escândalo de corrupção. Infelizmente, é justamente o contrário que a gente viu no governo. Realmente, acho que nem no pior cenário eu imaginei esse cenário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto